Mangueira Mangueira E no olhar da porta-bandeira do seu pavilhão E no olhar da porta-bandeira do seu pavilhão Eu, o louco e o pote pedrado, em portas, com o papo Mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo, pra vencer o meu corpo Os troféras da intolerância, sem saber E a esperança brilha mais na escuridão Tua vela, pega a visão, não tem tudo Sem partilha, se vencia, se tirava na mão Tua vela, tem tradição Eu faço ver na minha gente, recebendo o seu chão Do céu, teu caute O desabarmos encolvado na cidade O areio tampouco, o capuz que se estregou E refundi no portão da liberdade Banqueira, sambo, teu salo é uma deça Pela força que eles têm Banqueira, pode levar mil pecados Mas eu estou do seu lado e do lado do salvo até o bem Vamos lá, bandeira! Banqueira, sambo, teu salo é uma deça Pela força que eles têm Banqueira, vou te casar mil pecados Mas eu estou do seu lado e do lado de samba também Agora está cansado Sou a estação primeira de Nazaré Costumei do sangue índio, corpo de mulher Moleque filha no curado quente Meu nome é Jesus da gente Nasci de peito aberto, de punho cerrado Meu pai carpinteiro, desempregado Minha mãe é Maria das flores do Brasil Deixo o suor de quem quer se sobe de ladeira Encontro o amor e não encontra a bandeira Procura por minhas tireiras, porta opressão E no olhar da porta-bandeira do seu pabrião E no olhar da porta-bandeira do seu pabrião E no olhar da porta-bandeira do seu pabrião